Eu nem aparecia nesse quarto Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim E acendeu o que sou E nasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso não acaso Vem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Sinto do destino Que surpresa ele nos cantarão Meu amor, nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Você me deu atenção E tomou conta de mim Por isso minha intenção É prosseguir sempre assim Pois sem você, meu tesão Não sei o que eu vou ser Agora triste Quero casar com você Caso do acaso Vem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor Esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim Sinto do destino Que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava escrito nas estrelas Estava assim O acaso bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Sinto do destino Que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Que surpresa ele nos preparou Ah 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL